A falta de política social em todas as grandes capitais e em várias regiões do Estado de São Paulo e capitais brasileiras realizam esse ato, esse ato fora Bolsonaro, esse ato Bolsonaro nunca mais. O que nós não merecemos, nós não merecemos, o povo brasileiro não merece viver a situação que nós estamos vivendo. E é por isso que nós fazendo essa luta, a luta por emprego, a luta por direitos, estou vendo aqui funcionários públicos, tentaram fazer uma reforma administrativa.